Olá e bem vindo galera! Cozinha! O que que tem dentro de uma cozinha, gente? Acho que você já tá sabendo, né? Mas olha, essa coisa aqui, micro-onda, como que chama em sueco? É isso que a gente vai aprender hoje, palavras das itens que tem na cozinha. Então, micro-onda, fogão, como que chama? Aí eu vou colocar a tradução aqui, vou virar a câmera, vou apontar com o meu dedinho e falar lentamente para você escutar a pronúncia e aprender as itens que tem dentro da cozinha. É principalmente isso que vai ser a aula de hoje. Vários, vários, vários itens dentro da cozinha. Nota tudo, dá um pause se você precisa e gente, se você não é um inscrito ainda no canal, dá seu like e inscreva no canal também e bora aprender sueco! Então galera, vamos focar com as maiores coisas primeiro. Aqui você tem 20 minutos, porqueнимarmos a informação aqui é um... Aqui você tem que colocou, 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 aqui você pendou de sua... 190 minutos, começou aqui emottis, errado? E obrigado? Aqui você tem que colocou, aqui você tem que colocou... Disktrasa, disksvamp, diskborste, liten tallrik och anguette, tallrik, stekpanna, vinglas, glas, kaffekopp och mugg, skärbräda, matlåda, såsslev, stekspade, kniv, osthyvel, sked, kniv, gaffel, sax, konserv, öppnare, kastrull, panela, kastrull, lock, tampa, lock, aqui em cima se chama spis, enquanto que aqui embaixo se chama unge. Vamos ver aqui nos armários, o que que tem aqui? Tem essa daqui que chama skol ou jup tallrik, Os armários, o cabinete chama shuckscope, shucksloader, essa daqui, shucksloader, que você pode abrir. Isso daqui é um unsform que você usa dentro do um. Bem, eu não tenho lixeira, mas eu uso isso, chama papperscore. Essas daqui chamam visp, os ambos chamam visp, né? Para uma pessoa quem ama vinho, isso daqui chama vin, öppnare. Então, galeras, é claro que tem muita mais coisa dentro de uma cozinha, mas eu acho que essas coisas, esses itens que a gente acabou de aprender, a falante, a pronúncia em sueco, são as mais conhecidas, né? Então, se você gostou de aprender essas coisas aqui, essas palavras, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal também, manda seu comentário para eu saber o que que você achou sobre essa aula de hoje. Até mais nos próximos aulas, gente! Beijo, tchau!